Olá pessoal, vocês devem estar informados de que a polícia, chefiada por um delegado que foi assessor condecorado do governador petista de Minas Gerais, foi proibida de divulgar os dados da investigação declaradamente para não ajudar o Bolsonaro, mas ao mesmo tempo o assassino foi autorizado a dar duas entrevistas para ferrar com a candidatura a Bolsonaro. É o último golpe, a última cartada desses que já viram que eles estão encurralados pela população que os odeia e que vão tentar uma cartada final, culpando o próprio partido do Bolsonaro por este crime cometido por um membro do PSOL. Muito bem, então o pessoal pode se perguntar como foi possível nós chegarmos a isto, em que um crime eleitoral é cometido na sua cara, a ser pelo delegado, pela polícia, pelo governo, pelos órgãos de comunicação, assim, na véspera de uma eleição. Como pudemos chegar a isso? Então para isso nós temos que voltar um pouco no tempo e contar a história direito. Quando houve a tal da redemocratização, todos os políticos que emergiram das catacumbas ou voltaram do exílio eram esquerdistas, todos eles, alguns profundamente comprometidos com o Partido Comunista desde há décadas. E tinha duas ou três exceções que eram pessoas fraquíssimas, que vieram a compor o tal do PFL, que era um partido nominalmente liberal, mas que sempre procurava mostrar que não era tão direitista assim, sempre mostrava, tentava dar um showzinho de isentismo, dizendo que era a favor da causa gay, da causa esta, aquela outra causa feminista, abortista, etc, etc, para não parecer muito direitista. Eu me lembro até que um membro dele, que era o Cláudio Lembo, Cláudio Lembo, quando eu o conheci, ele me apresentou aos seus colegas do Mackenzie, dizendo que este é o homem mais direitista do Brasil, ainda me recomendou, você não pode ser tão direitista assim, você tem que ler um pouco do Evangelho. Eu estava com o Evangelho no bolso e falei, é esse aqui? Quer dizer, era um palhaço, evidentemente, né? O PFL era todinho composto desses palhaços, é um partido que acabou se implodindo a si mesmo para desimpedir o caminho. A função dele era esta, servir de camisinha para os outros partidos. Fora disso, havia três agremiações em jogo, que eram o PT, o PSDB e o PMDB. Desses, assim, o PT era, assim, o comunista mais radical, o PSDB era o comunista adocicado e o PMDB, que sempre foi controlado pelo Partido Comunista, tinha a função de parecer o partido isento, quer dizer, o partido sem autodefinição ideológica, onde os dois outros podiam fazer as misturas que quisessem. Este composto, que estava 100% a serviço dos comunistas, foi o que constituiu o que nós chamamos a democracia brasileira, a redemocratização. Então, era um sistema calculado para haver sempre um rodízio de poder entre o PT e o PSDB com a ajuda dos seus servidores no PMDB. Isto foi a democracia. Ora, acontece que esta democracia estava contra a maioria da população. A maioria da população brasileira, segundo todas as pesquisas, era acentuadamente conservador, sobretudo no ponto de vista moral e social. Isso todas as pesquisas, inclusive da data folha, mostravam isso. Então, num país que tinha a maioria de 70% a 80% de conservadores, você não tinha um partido conservador, não tinha um jornal diário conservador, não tinha um canal de TV conservador, não tinha uma universidade conservadora, não tinha uma revista semanal conservadora, não tinha nada. Ou seja, a população foi totalmente excluída da democracia. No entanto, a cidade da democracia, ela tinha a seu favor a estabilidade, ela funcionava, ela tinha eleições e parecia que estava tudo normal, vamos dizer, de um certo ponto para cima. Aqui embaixo estava tudo, todo mundo oprimido, sem ter meios de expressar sua opinião, mas lá em cima estava muito bem, era a democracia deles. Essa democracia foi muito bem vendida internacionalmente, mesmo porque todos esses políticos tinham certo prestígio internacional e nós sabemos que o comunismo é uma rede internacional. O comunismo social não são redes internacionais, não são partidos nacionais. Todos eles estão ligados, têm conexões com o mundo inteiro e têm o apoio das grandes megafortunas. Os bancos, o pessoal do Bilderberg, Jorge Soros, Zuckerberg, toda essa gente. Então, é um poder descomunal que controlava o Brasil, quer dizer, a parte superior do Brasil, mantendo o povo sob censura, com mordaça, durante 30 ou 40 anos. Isto foi a democracia brasileira. Muito bem. Então, é evidente que foi a democracia calculada para consolidar o poder comunista, socialista, etc., mas ainda após a fundação do Fórum de São Paulo. O Fórum de São Paulo era uma organização nitidamente criminosa, onde partidos supostamente legais se associavam intimamente a organizações criminosas, como as Farc, o Mirchileno, que tinha o monopólio dos sequestros na América Latina, as Farc, sobretudo, que eram a grande fornecedora de cocaína ao mercado brasileiro. Tudo isso, vamos dizer, numa intimidade totalmente obscena. E, na época, se você dissesse que havia uma parceria de PT e Farc, todo mundo ficava escandalizado. Mas você estava vendo lá o Lula presidir o Fórum de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. Ou seja, a parceria era óbvia, inegável. Mas ainda o Fórum de São Paulo é um órgão internacional e a lei eleitoral brasileira proíbe o registro de qualquer partido que tenha filiação a qualquer órgão internacional. Então, o PT está na ilegalidade desde 1990 e colaborando com essa quadrilha criminosa, com várias quadrilhas criminosas, desde 1990, e a mídia inteira fazendo o possível para não ver, tanto que a própria existência do Fórum... Não esqueçam isso. O Fórum de São Paulo foi a maior entidade política que já existiu na América Latina, congregando 200 partidos e outras organizações. Isso nunca existiu na América Latina. E, durante 16 anos, a mídia inteira escondeu, negou a existência do Fórum de São Paulo. Ora, então, quer dizer que a mídia faz parte desse esquema. A mídia inteira. Claro que sempre tem um ou outro que não concorda, mas tem que ficar quietinho, porque a maioria da redação o oprime e não deixa falar. Tá certo? Então, vejam. Uma coisa que eu recomendo pra vocês entenderem tudo que aconteceu e está acontecendo na América Latina e no Brasil é isso aqui. Leonardo Coutinho. Hugo Chaves, o Espectro. Isso aqui mostra, baseado só em documentos oficiais do começo até o fim, o envolvimento do governo da Venezuela no tempo do Hugo Chaves. E agora, narcotráfico, terrorismo no mundo inteiro. Por que a Venezuela foi pro buraco? Por que acabou a economia venezuelana? Porque o Hugo Chaves, que se elegeu prometendo restaurar a economia, destruiu tudo, financiando terrorismo e narcotráfico no mundo inteiro, com a ajuda do seu Lula e do PT. Então, esta gente está envolvida numa rede criminosa de tamanho descomunal. Tanto que condenar o Lula por causa de um sítio ou de um apartamento é ridículo. Isso aí é a mesma coisa que você condenar o Stalin, porque o Stalin peidou. A proporção é esta. Eles estão pegando os crimes pequenos porque os grandes são grandes demais e todo mundo tem medo de mexer nisso. Então, não deixem de ler esse livro. Agora, este camarada aqui, ele era repórter da Veja. E ele conta, vou dar aqui só um... Vou ler duas linhas, só para você ter ideia de como são as coisas. Em abril daquele ano, 2001, a revista Veja publicou uma capa sobre a presença de extremistas islâmicos no Brasil. Alguns deles eram procurados em seus países de origem por terem realizado atentados. Outros eram identificados como membros ativos dessas organizações. Assinada por mim e pelo fotógrafo Manuel Marques, a reportagem se baseou exclusivamente em documentos oficiais, coube-nos localizá-los e mostrá-los no seu novo hábitat. O trabalho provocou dois efeitos. Levou-me a ser mal falado entre os colegas de redação nas mesas de bar. Esse é um dos efeitos. O outro é o interesse. Veja, a classe jornalística é 100% cúmplice desta coisa. São todos criminosos, gente. Não estou brincando. Então, se você ainda tem um pingo de confiança em Folha de São Paulo, Globo, Estadão, Veja, você está sendo simplesmente enganado, porque faz parte do esquema para manter no poder PT e PSDB contra a vontade expressa da maioria da população. E para dar a essas organizações os meios de cometer todos os crimes que desejem, sem jamais ser punidos. E esses crimes não é assim, uma compra ilegal de um apartamento ou de um sítio. Não. Esses crimes são terrorismo e narcotráfico. Essa gente está matando milhões de pessoas no Brasil. São genocidas, todos eles. E é esse esquema que está defendendo esses partidos, com a cumplicidade, inclusive, de pessoas que se dizem conservadoras, tipo Alckmin e outros, Alckmin, Amoedo, Partido Novo, essa porcariada toda. Tudo isso está dentro de um maior esquema criminoso que já existiu no continente. Quando falo de esquema criminoso, não é propina, não é dinheirinho que escorregou daqui para lá. Não, gente, é genocídio, é morticínio, é genocídio, é terrorismo. Então, é claro que eles têm que se defender, porque eles sabem que quando o Bolsonaro for eleito, eles serão investigados e punidos. Eles não podem permitir que isso aconteça de jeito nenhum. Então, estão se apegando a tudo, inclusive a este crime eleitoral explícito, descarado e obsceno, que será colocar esse seu Adélio, esse criminoso, na televisão, na véspera da eleição, para prejudicar um candidato. Gente, acordem, não é uma disputa política, não é uma disputa eleitoral, é uma disputa contra o banditismo organizado, contra criminosos, psicopatas, gente sem esculpo de espécie alguma, incluindo os colaboradores mais suaves, tipo Alckmin. Todos eles estão metidos nisso, todos, sem exceção. Então, acordem, ou eleger o Bolsonaro, ou dizer adeus ao Brasil. Até a próxima, obrigado. Não esqueçam uma coisa, visitem o meu Patreon.